A mão de copo lá pra lá chegar. Só que o gás aqui é que a bomba relógio. E aí pessoal. Causou explosão. Foi outro bujão desse daqui. Vamos subir por aqui. Vamos subir por aqui. Vamos subir por aqui. Não ficou pouca coisa. Cadê a freira? Só o forro da sala lá que soltou tudinho. Não.